Esse é o Acápsule e nós vamos falar sobre más notícias para o comércio. O comércio caiu muito mais do que o esperado no mês passado e isso traz uma notícia muito pior para o resto da economia como um todo, porque se o comércio não está vendendo, meu amigo, exportação também não está andando, no final das contas, tudo se encaminha numa condição muito ruim da economia brasileira, né? Que coisa, né? Porque a inflação está controlada, o PIB está crescendo, o Lula diz que está tudo arrumadinho e coisa e tal, Bolsonaro entregou um país todo ajeitadinho e coisa e tal. Por que o país agora está com um problema? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Yuri Kirihata, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Saiu o resultado do comércio, do varejo, em maio. Então, o número de maio não é nem o número de junho ainda, né? Após nove altas seguidas, as vendas no varejo tiveram uma queda de 1% em maio. Foi uma queda incomum, segundo o IBGE. No ano, o setor registra alta de 1,3%, ou seja, essa queda em maio ainda não reverteu os resultados do resto do ano, mas é uma coisa incomum, né? Teve uma queda realmente significativa ali, né? Curioso que isso daqui é aqui do lado de casa, isso aqui é na Rua do Catete. Essas lojinhas que botaram a foto aqui, né? Enfim, mas o que está acontecendo? Por que está se comprando menos coisa aqui no Brasil, né? Olha só, o comércio varejista tem queda de 1%, foi o que apontou o IBGE, é a mesma notícia. Aqui eles botaram uma imagem lá do centro do Rio de Janeiro, e também com a mesma ideia, teve uma retração também de 1% comparado com maio do ano passado. A queda foi puxada por 4 atividades específicas, tecidos e vestuários e calçados. Olha só que coisa, né? Tecidos, vestuários e calçados, né? O pessoal estava justamente querendo botar imposto na Shein para fazer o pessoal consumir coisas aqui do Brasil. É o que eu falo para vocês. Não resolve. A pessoa que ia comprar um vestidinho na Shein por R$100, se ele tiver que comprar por R$200 aqui no Brasil, ele não vai comprar por R$200 aqui no Brasil, ele simplesmente não vai comprar. Essa ideia protecionista, burra, de que, ah não, tem que subir o imposto porque vende fora para ajudar a indústria nacional. Não, a indústria nacional tem que lutar para acabar com o imposto dela aqui. Se ela baixar o preço, ela vende. Não é proibir o coleguinha de vender que vai te ajudar, não, pô. Aqui, hiper supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, menos 3,2. Outros artigos de uso pessoal e doméstico também caiu. E móveis e eletrodomésticos caiu um pouquinho também, né? O que aumentou? Artigos farmacêuticos, livros, jornais, revistas e papelaria, combustível e lubrificante e equipamento para escritório. Ou seja, o que mostra aqui realmente é que teve uma queda considerável do comércio aqui no Brasil. E não é só isso. Também quando você tem o comércio mal das pernas, o que começa a acontecer? A indústria não necessariamente vende tudo para o comércio. Ela pode exportar também coisas. Mas a verdade é que a economia no resto do mundo também não está essa maravilha. Então, a economia aqui no Brasil estando fraca, não tendo muita venda e a indústria acaba espremida também, né? De cada 10 indústrias paulistas, 7 dizem que não vão contratar. E na verdade tem um número significativo que pretende até diminuir de tamanho o quadro de funcionários, né? E por que isso? Até a Miriam Leitão fala aqui que é um cenário bem pior do que o imaginado para o varejo em maio e coisa e tal, e que a pesquisa foi muito ruim. E o que eu digo para vocês? Esse é o ponto, que é o ponto central dessa história. Por que a economia brasileira não tem chance de dar certo? Porque o pessoal botou uma porcaria de um ladrão corrupto na presidência do Brasil. Ninguém vai ter confiança para fazer nada com um corrupto na presidência do Brasil. Não tem jeito, não tem indicador econômico, não tem maneira de você dizer que ah não, ele roubou, mas isso ficou no passado. Agora o STF já descondenou ele, então agora volta tudo atrás. Não, ninguém confia nesse cara. Todo mundo sabe que ele está doido para dar dinheiro para os amiguinhos socialistas aqui da América Latina. Todo mundo sabe que ele está desesperado para quebrar o Brasil com mais gasto governamental, aumentar a quantidade de imposto roubado da sociedade para dar para os amigos dele do PT. Todo mundo sabe disso. Quem vai confiar num governo desse? Quem vai investir para aumentar? Vai querer mais coisas num governo desse? É evidente que esse é o problema. Não adianta. Pode ter inflação baixa, PIB alto, pode ter tudo, o ambiente todo perfeito. No final das contas, só maluco que vai investir. E se o maluco investir, meu amigo, boa sorte para o maluco, né? Querendo jogar dinheiro fora, fica à vontade, né? Enfim, olha só, até a Magazine Luiza aqui agora está com um resultado bastante crítico. teve um prejuízo enorme, o prejuízo dela estava na faixa de 166 milhões, agora está na faixa de 391 milhões de prejuízo. Qual que é o problema disso daqui? É aquilo que eu estava falando, né? Você pode pensar assim, não, mas o comércio varejista está em crise? Está falando de lojinha na rua, então o problema é que o pessoal está comprando na internet, né? Não, esse movimento existe mesmo, muita gente passou a comprar na internet, o comércio de rua está sofrendo um pouco mesmo, mas não é só isso, porque a Magazine Luiza, né? Está aqui também, ela despencou o rombo bilionário, saiu da lista da Forbes, né? Não é que expulsou da lista da Forbes, né? Ela saiu da lista da Forbes porque não é mais uma das pessoas mais ricas do Brasil, né? De qualquer forma, ela está com um prejuízo sério, né? E é o que eu falo para você, a tendência é piorar. Por quê? Porque a gente tem um ladrão na presidência, ninguém vai ter confiança de fazer compra de longo prazo, planejamento de longo prazo com um ladrão corrupto na presidência. Não tem essa alternativa, não tem a hipótese disso dar certo, de você conseguir uma economia saudável debaixo disso daí, né? Então é isso daí, a Luiza Trajano tem culpa no problema que ela está tendo agora, é lógico, ela apoiou o Lula por algum motivo que eu não consigo entender, talvez esperando apoio do governo, talvez seja isso que ela espera, né? Que o governo dê dinheiro para salvar ela do buraco que ela se meteu, mas o fato é que não tem jeito, não tem o que possa ser feito nesse caso, né? A gente tem que se preparar aí para essa grande crise que está vindo por aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.